Vai pegar, vai pegar? Agora, 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 agora. Vai, 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 Iago. Uh! Vai, 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 explodiu! Pum! Meu Deus! Que que é esse cara de mentira? Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal da Authentic Games. E descemos aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Troll junto com o Iago e com o Poker. Vamos lá, junto comigo! Ó, nós aí! E... Sejam todos muito bem-vindos de novo a mais um vídeo aqui do canal Authentic Games nessa nossa agência mega fera de trollagem, hein, velho? Tá todo mundo pronto? Tô pronto, mas esse guarda-roupa aqui que colocaram pra gente é bem festa junina, né? Não, Pokão, é o meu guarda-roupa, tá vendo? Eu tenho... Eu escolho... Cada dia eu pego uma roupa diferente pra escolher, tá vendo? Ó as botas, ó as botas que bonita aí, ó. Bom, pra quem não tá acompanhando a série de Minecraft Troll no último episódio, pessoal, nós fomos na fazenda que tá rolando aqui do lado e trollamos o Marcelo e a Duda. Porque o Rimaro só Deus sabe pra onde ele foi parar. Mas hoje o nosso chefe passou uma missão ultra mega power secreta. Vou até aqui, ó. Trollagem do dia. Meu Deus, quanto equipamento pra começar. Vamos lá! Trollagem de hoje. Hoje vocês irão colocar algumas minas explosivas na fazenda. Usem o controle para conseguirem explodi-las quando estiverem longe. Usem cordas para capturar as galinhas e subem até um ponto alto da fazenda. Ó, então provavelmente eles vão utilizar galinhas nesse vídeo, hein, Pocão? Pocão! Voem com a Elytra e usando os fogos de artifício para deixarem eles confusos. Façam algumas armadilhas para quando eles forem capturar alguns animais. Então, galera, resumidamente, eu sei que eles vão fazer alguma coisa com galinha, então eu já vou preparar aqui, ó, pra pegar aqui, ó, poção de... Ó, então vai pegando aí, rapaziada, ó. Pega com sabedoria. Minha de... Peguei uma Elytra, peguei um pouquinho de Coeb, ou divide aí um pouquinho dos fogos de artifício, vocês pegaram todos, né? Não, não, eu não, ó. Aqui, ó, ó, pera aí, aqui, ó, tá. Ah, e agora tá na metade? Tá bom, metade, metadinha, tá bom. Pocão, partiu e lá vê o que vai rolar na fazenda hoje, mano. Eu já tô aqui, ó, com a minha poção de visibilidade. Cara, eu quero muito, galera, saber o que eles estão achando que tá acontecendo no mundo deles, mano. Ó, aí, ó, galera, vocês esqueceram. De pegar as galinhas. Pega aí, galinha aí, pega a galinha aí, pega a galinha aí. Ah, boa, ó. Eles vão usar realmente algumas galinhas. Vão fazer alguma coisa com galinha, por isso que a gente já tá até com as galinhas diferentes aqui. Pocão, bora dar uma olhada na vida deles, saber o que que tá rolando aqui na fazendinha, velho. A Dudu e o Marcelo tão no outro lado do mapa, velho. Cara, que eles fizeram um caminhozinho de pedrinha. Deixaram a plaquinha aqui pra nós, vocês viram? Cadê? Stop, pare, não destrói, somos frentes. Como assim? Stop, pare, não destrói. Não destrói, somos frentes. Eles tão falando pra gente dar uma pausa, né, Pocão? Nas trollagens tão demais. Olha aqui, ó, olha, olha o que que eles tão fazendo. Eles tão mexendo com galinhas, velho. Peraí que eu já vou tirar aquela galinha... Tirar essa galinha dali, de dentro. Rupou a galinha. Nossa, comecei já a trollagem. Vou tentar pegar a galinha aqui também, galera. Ó, peguei duas galinhas. Vou soltar aqui fora as galinhas, hein? Peraí, só não pode vir. Já tô colocando as galinhas deles pra fora, hein, velho. Ó, ó, coloquei as galinhas. Será que eles acham que é o alien que tá chegando aqui, velho? E tá devastando com a plantação deles, velho? Que doideira, velho. Nossa, mas vocês tão zaralhando já. Já tacaram. Tão tacando o caminhão lá dentro da galinha, hein, velho. Ó, vou pegar o cavalo aqui. Olha lá, ela não tá entendendo nada. Pega o cavalo, vai. Vou entrar, vou entrar. Guarda o cavalo aí, guarda o cavalo aí. Aqui, ó, mano. O cavalo pensa que é o lugar dele. Pensa que é o estábulo. O cavalo subiu no teto ali, ó. Deixa o cavalo. O cavalo não tá entendendo nada. Eu já sei o que a gente pode fazer. Vamos esperar eles preencher todos os cantinhos ali com as galinhas. Aí depois a gente troca as galinhas, entendeu? Troca as galinhas e tenta virar uma galinha. Aí a gente começa a trollar, entendeu? Eita, a árvore gigante. Nossa, não, ela tá de boa, Vi. Uma coisa que eu tô vendo, eles tão com um negócio aqui de unificar os tipos de galinha, ó. Chicken Brander. Possivelmente eles vão ter que fazer fusão de galinha, galera. Foi pra isso que o nosso chefe nos mandou essas galinhas diferentes aqui. Vamos só esperar eles começarem a procurar galinha. A gente sai espalhando aí pelo mundo, velho. Ó lá, ó lá. Eles mandam, eles tentam passar, ó. Passei, desviei, desviei de tudo, ó. Ó, deixa eu impor, deixa eu impor. Aduro tá batendo. Aduro tá batendo. Quebrou, quebrou, quebrou. Tá ali com eles. Deixa eles evoluindo. Ó, eu vou fazer o seguinte, Iago. Eu vou espalhar aqui, ó. Iago, vamos fazer a primeira trollagem, velho. Vamos pegar uma galinha de lava e vamos colocar a lava fake do lado dele. Pode ser? Ah, pode ser. Pode ser. Eu tenho uma lava fake aqui comigo. Você tem aí? Ah, não. Eu espalho na galinha, você coloca a lava fake, tá? Aqui, ó. Vamos colocar ela aqui, ó. Vamos fazer ele ver, ó. Pera aí, vou chamar a atenção do Marcelo. Vamos ver se ele vê, ó. Ó, eu chamei a atenção dele. Chamou a atenção, chamou a atenção. Pera, agora nas costas dele. Só cuidado, só cuidado. Boa, 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 boa. Bota, bota a lava, bota a lava. Ó lá, ó, ó, ó. Eita. Pera aqui, ó. Tá cada um olhando pro lado, velho. Não. Ó. Ó, colocamos, colocamos. Eles viu que não era lava. Eles passaram de moinha, mano. Eles viu que não era lava. Eles conseguiram captar que a trollagem não era necessariamente uma trollagem, família. Iago, vai ser a galinha de aranha agora, hein, mano. Aqui, ó. Eu vou colocá-la bem aqui no meio e a gente espalha teia em volta disso tudo aqui na hora que eles entrarem, ok? Vai, vai, vai. Pera aí, espera aí. Pera aí, tem que chamar a atenção deles, ó. Ó, ó, ó. Ó os aliens fazendo os desenhos, ó. Chamou, chamou, ó. É isso, é isso, vai. Chamou, chamou, ó. Vou colocar aqui, ó. Só presta atenção, vai. Ó. Beleza. Só cuidado, só cuidado, hein. Cuidado. Vamos ver se eles vão vir pegar as galinhas. Fica atento. Pera, pera. Não, eles vão pegar outra, ó. Eles vão pegar outra. Ó, prendi eles ali um pouco. Prende, 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 prende. Aí, ó. Prendi, prendi, prendi. Tão preso, tão preso na teia, tão preso na teia. Deixa eu tomar minha poção de invisibilidade aqui. Caraca, lá, 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 lá. Tão preso, tão preso, tão preso. Joga, ó. Joga a dúvida, joga a dúvida ali pra dentro. Pera, pera, pera. Tão prendendo eles tudo na teia, velho. Mano, eles tão perdidinho, velho. Aí, ó, aqui, ó. O Marcelo tenta sair, não consegue, velho. Não tá entendendo nada. Aí, eles tão... Ah, tão fazendo a primeira fusão já, ó. Eles tão juntando a... Será que vai dar certo? A galinha de ferro com a galinha de lava. Oh, por último, a gente tem que colocar aqui, ó. Vem cá, vamos fazer a última trollagem, velho. Vamos colocar a galinha de creeper aqui, ó. Pra trollar eles. Pessoal, eles tão voltando pro meio da plantação aqui, hein, velho. Eu acho que aqui é até o lugar perfeito pra gente colocar. Ó, ih, tão fazendo todo o andamento aqui, ó. Deixa eles trabalhar, deixa eles trabalhar, pocão. Ó, ó, que legal, ó. Olha eles plantando, velho. Aprenderam, aprenderam, ó lá, ó. Ó, tão plantando e já tão passando a parte de... Bonimil, né, já. De bonimil em volta. É, ó, que legal. Tão aprendendo. Tão trabalhando mesmo. Tão trabalhando mesmo, né, ó. Tão trabalhando. Ó, como é que eles mandam um benzaço, velho, ó. Que isso, Dudinho e Marcelo. Pocão, vou colocar a galinha de creeper, hein. Ó, galinha de creeper. Coloquei galinha de creeper, galera. Vamos ver se ele vai... Então, e a TNT? Como é que vai ser a TNT? Ó, 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 vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem a galinha de creeper aqui, ó. Prepara, ó. Eles vão voltar lá pra colocar a semente de volta, galera. Vai, 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 vai. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Pera aí, Agão, tem que ser por aqui, hein, velho. Pra gente nos aralhar também o negócio deles. Ó. Legal, quebrou, quebrou. Ó lá, ó. Chama a atenção, tem que chamar a atenção. Vai, 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 ó. Eu tô com a TNT. Quando falar, eu ponho a TNT em volta, tá? Tá, tá. Ó, acharam, acharam. Fica bem atrás de mim, fica bem atrás de mim, ó. Eles tão até com medo já. Ó, deixa eles pegar em uma de boa. Uma de boinha pra eles verem que não tem nada demais. Vai, vai pegar, vai pegar? Agora, 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 agora. Vai, 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 Agão. Uh! Vai, 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 vai. Explodiu! Pum! Meu Deus! Mas foi isso que era de mentira TNT, mano? Ele deu bem, mano. O Marcelo foi de base, galera. Galera, eles tão voltando aqui. A gente vai tirar todas as galinhas que eles colocaram aqui dentro do galinheiro. Nós vamos colocar pra fora e nós vamos sair voando com elas. Iagão, você tem uma lead aí com você, velho? Lead tenho, lead tenho. Ó, ó, pega aí, pega aí, pega aí. Caraca, um minuto de posição de visibilidade, Iago. Me joga uma, por favor, velho. Ixi, pior que eu tenho. Mano, só tenho uma. Só, 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 só. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Cadê, cadê, cadê? Cadê, você vai lá na base e pega outra. A meta agora é o seguinte, tira as galinhas deles de dentro do galinheiro. Põe pra fora, porque vamos segurar todas elas com os laços, velho. As galinhas pra fora do galinheiro, ó. Nossa, tiraram todas as galinhas? Ó. Falta isso aqui, ó. Tô prendendo, tô prendendo, galera, ó. Pega, pega as galinhas, pega as galinhas, pega as galinhas. Pocão, eu não tô conseguindo, porra, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não tá indo, Pocão. O menino lá jogou, velho. Pocão, eu não tô conseguindo, velho, porra. Dá sim, só que eu tô sem bloco, Pocão. Eu tô sem bloco. Tá apanhado. Ai, eu voei, mano. Pocão, eu voei, voei, mano. Faz, voei, faz. Boa, mas até ficou sem galinha, mano. Ficou sem galinha. Cara, eu vou fazer ele de novo, ó. Pocão, eu peguei, peguei essa daqui. Pocão, bora. Ai, Pocão, Pocão, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Boa, ele tá tentando te bater. Ele tá tentando bater você, T.T. Vale. Tava tentando aqui, velho. Eu tentei de tudo pra voar, não consegui, família. Me faltou bloco, velho. Faltou habilidade também, né, Pocão? Faltou habilidade, faltou habilidade. Mas, Iagão, e Pocão, cara, eu acho que hoje a gente já trollou demais. Eles já estão começando a perceber que tem alguma coisa diferente no mundo deles. A gente vai deixar nesse vídeo por aqui, família. Muito obrigado a todo mundo que achou até agora. Fiquem com Deus. Jesus ama muito a gente. Um grande abraço. E tchau. Falou. Beijo. Falou.